Eu convido a você de forma especial e a todos os que estão me ouvindo e me assistindo para que possam se conectar ainda esta semana com o vídeo sobre o meu poema de Natal, onde eu apareço declamando um poema alusivo a essa data festiva e falando da minha sensibilidade de cristão. É uma mensagem aberta para todas as pessoas que estão conectadas com o site Direito CS. Será um grande prazer ter a sua audiência.